História do Arque, Mapa, A Ilha, Edmund Hockwell Cumprimentos e saudações, caro leitor. Se essas palavras são agradáveis aos seus olhos, então você teve a sorte de encontrar o diário de Sir Edmund Hockwell, estudioso estupendo, galante cavaleiro e um explorador extraordinário. Significa também que é inteiramente possível que eu tenha me deparado com algum inconveniente final sobre essa fascinante, mas perigosa ilha a qual eu chamo de lar. Eu suponho que você possa também o ter roubado, ou também eu poderia ter perdido. Nesse caso, por favor, continue com a cabeça abaixo, ou me devolva imediatamente, o que lhe for mais apropriado. Atenciosamente, Sir Edmund Hockwell As maravilhosas propriedades da flora nessa ilha nunca deixarão de me surpreender. Se eu tivesse dito aos meus colegas em Londres que eu poderia criar uma mistura capaz de apagar as lembranças de alguém, eu seria levado para fora da sala e nunca mais convidado para um chá novamente. Mas aqui está, o meu tônico de lavagem cerebral. Como de costume, eu já tive líderes tribais rastejando aos meus portões da mansão Rockwell, só para conseguir pequenas amostras e também pela receita. Ah, e as recompensas que me ofereceram. Não estou interessado em suas riquezas, mas eu tenho a sua proteção, suprimentos para os meus estudos e todo o tempo do mundo. O que mais eu poderia pedir? Essas negociações tribais sempre dão uma dor de cabeça. Os polegares pretos ficaram loucos porque os tubarões pintados afundaram duas de suas embarcações. Mas os tubarões pintados disseram que as embarcações estavam muito perto da Enseada do Sul e que eles estavam perfeitamente dentro do seu direito de afundá-las, conforme os acordos das Ilhas do Sul. Normalmente, nenhum dos dois lados nunca estão dispostos a ceder, o que é um incômodo. Gostaria apenas que esquecessem isso e que eu pudesse retornar aos meus estudos. Infelizmente, assim é o destino da entidade neutra mais respeitada da ilha. Pelo menos os tubarões pintados trouxeram peixe fresco. Talvez eu esteja mais favorável pela causa deles. Qualquer químico que se preze sabe o valor insubstituível dos testes. Até que um tônico tenha sido rigorosamente testado é menos útil do que a própria água. Se eu pudesse persuadir os habitantes menos intelectuais a fazer isso. Os testes no mesopteco serviram bem para os primeiros ensaios, mas eles não são de forma alguma substitutos para as cobaias humanas genuínas, em estágios posteriores e mais seguros. Por falar nisso, é claro que eu quero dizer participantes dispostos e preparados para o risco de dores de cabeça leve, náuseas bem menos leves e tudo em nome da ciência. Os crânios risonhos oferecendo aos participantes um pouco menos dispostos em parte, mas eu acabei recusando. Como é difícil encontrar voluntários nos dias de hoje. Às vezes eu me arrependo. As visitas improvisadas da senhorita Walker são sempre um prazer inesperado. Depois daquela dor de cabeça com os tubarões e os polegares pretos, uma discussão animada na hora do chá sobre as anormalidades do ecossistema do lugar era tudo o que eu precisava. Graças a Deus eu consegui encontrar uma colega intelectual que compartilha do meu amor para a ciência. Isso me deixa triste, por pensar que o charmoso sotaque colonial da senhorita Walker iria mantê-la fora das mais prestigiadas instituições e sociedades na volta para casa. Outra das maravilhas desse lugar é o fato dele ser uma verdadeira meritocracia, ao contrário de qualquer outro lugar no mundo moderno. Se a senhorita Walker e eu pudéssemos encontrar e cultivar mais mentes como nós, poderíamos criar uma verdadeira utopia científica. Essa expedição ao Pico Whitesky foi esplêndida de cima a baixo. O clima tem sido maravilhoso e eu encontrei excelentes amostras de flores e os caçadores locais tinham mais chifres de rinocerontes do que se pode imaginar. Eu até consegui encontrar voluntários para o meu último experimento. Acontece que era um simples problema de linguística. Aqueles que são desconfiados das poções experimentais são muito mais receptivos aos alimentos experimentais. Depois que minha pasta endotérmica foi rebatizada como frio alcure, as pessoas estavam ansiosas para testá-la. Ela tem um valor nutricional moderado, então tecnicamente não é uma decepção. É apenas uma linguagem favorável em nome do progresso. Isso é tudo, perfeitamente moral. Infelizmente, não pude iniciar meus testes do frio alcure ainda, pois os voluntários percorrem um caminho muito mais difícil para a mansão Rockwell do que eu. Afinal, eu não poderia carregar cada um deles com arquimedes. É verdade. A Argentavis poderia trazer pessoas em suas garras, mas eu sempre achei a prática um pouco bárbara. Os outros em toda essa arca podem estar envolvidos em uma selvageria feudal, mas um cavaleiro sempre mantém a sua classe de dignidade. De qualquer forma, devo pedir aos meus assistentes renovarem o conjunto de hóspedes. Naturalmente estranhos na mansão não é nada adequado, mas não há nenhuma razão para que sua estadia não deva refletir em meus padrões civilizados. Ter pessoas prontamente disponíveis ajudou meus experimentos de uma forma tremenda, mesmo que o interesse deles tenha diminuído ao longo do tempo. Eu só não fui capaz de reduzir os efeitos colaterais das propriedades endotérmicas da minha receita frio alcure, como consegui acrescentar um benefício adicional à mistura. Agora ela também reduz o metabolismo do sujeito, o deixando passar mais tempo sem precisar se alimentar. Maravilhoso! Eu nem tinha pensado nisso como uma possibilidade, porque com tudo que aprendi com essas experiências, eu imaginei que poderia reverter os efeitos do Kuri e criar uma mistura para ajudar na sobrevivência em calor extremo também. Preciso encontrar mais voluntários e bem rápido. Eu decidi procurar voluntários para o meu próximo experimento entre as tribos maiores da ilha. Eu havia pensado que com certeza estariam dispostos a me ajudar depois que eu moderei pacientemente a maioria das suas disputas fúteis. Quão idealista eu fui! Em vez disso, eles me pediram mais um favor. Aparentemente, há uma nova tribo que está se comportando de uma forma bem agressiva e ninguém conseguiu negociar com seu líder. Então, naturalmente, eles se voltaram para mim. É um pouco incômodo, mas não posso criticar sua lógica. Se Sir Edmund Rockwell não puder argumentar com esse tal de Nerva, então quem pode? Bem, eu achei os relatórios do Sr. Nerva bastante exagerados e como um bom inglês que sou é de se imaginar que eu veria a liderança romana com certo desdém. No entanto, por minha experiência, eu achei que o Sr. Nerva era um civil honesto e intelectualmente envolvente. Para ser sincero, depois de uma longa conversa, ouso dizer que o Sr. Nerva realmente tem o direito quando se trata dos assuntos políticos dessa ilha. Assim como os romanos criaram a Pax Romana, é provável que essa nova legião crie um Pax Arcã aqui também. Mesmo que isso não aconteça, duvido que isso possa prejudicar minha pesquisa. Então não vejo razão para interferir nessas disputas em particular. Como esses líderes tribais podem ser tão miúpes? Sim, os membros das suas respectivas tribos que se voluntariaram para os meus experimentos do Tártaro de Batalha e do Estique das Sombras tiveram alguns episódios de abstinência prolongada. Sim, é verdade. Mas será que eles não veem que os benefícios superam os custos? Eu criei misturas que podem conceder força sobre-humana, velocidade, coordenação em meros homens comuns. E eles só conseguem ser negativos. Pobres de espírito, a maioria deles. Eles até proibiram seus membros de participar das minhas experiências agora. Isso é ridículo. Eu não vou deixar eles ficarem no caminho do progresso humano. Eles podem não entender a importância do meu trabalho, mas com certeza os meus assistentes entendem. Eu decidi tirar umas férias do laboratório. Bom, eu falei que eu decidi, mas a coisa toda foi a ideia da minha assistente Isabelle. Ela notou que eu estava bastante irritada ultimamente e sugeriu que eu tivesse um pouco de tempo para mim mesmo antes de encher a cabeça com a minha próxima experiência. Uma jovem bastante observadora. Que mulher essa Isabelle! Ela pode ser um pouco fraca em química, mas ela entende o meu humor quase melhor do que eu mesmo. Eu acho que posso dizer que uma aventura moda antiga vai me fazer bem. Nada como uma atividade rigorosa para limpar a mente. Talvez eu vá explorar cavernas. Sim! Uma ótima ideia! Eu sei exatamente o lugar certo para isso. É notável! Absurdamente notável! Quando eu escolhi aquela caverna estranha do norte como local para praticar a minha espeleologia, eu nunca imaginei que iria encontrar tantas maravilhas no seu interior. Admito, não sei o que essa maravilha específica faz exatamente. Mas é fascinante só examinar. Nada que já tenha visto se igual a isso. Não consigo reconhecer nem os materiais que o compõem. Ele pulsa constantemente com algum tipo de energia latente. O que será? É algo único? Ou existem outros artefatos semelhantes à espera de serem descobertos embaixo da superfície da ilha? Confesso como isso foi revigorante. Isabelle estava certa. Isso era exatamente o que eu precisava. Me sinto como um jovem novamente. Eureka! A minha teoria estava certa. O pequeno pódio na base do obelisco e os artefatos estão respondendo à proximidade um do outro. Sinceramente, eu me sinto um tolo por não ter tentado isso mais cedo. As semelhanças entre o artefato e os obeliscos flutuando acima da ilha parecem tão óbvias para mim agora. Claramente, eles foram criados pela mesma civilização e época. Mas de uma forma estranha, enquanto o artefato e os obeliscos estão em excelentes condições, não existem outros sinais dessa misteriosa civilização. Como pode isso? Que tipo de sociedade louca andaria a esmo sobre uma ilha remota, construindo estruturas imponentes, enchendo as cavernas de bugigangas antes de desaparecer sem deixar rastros? Eu não entendo. Mas isso com certeza despertou a minha curiosidade. Bem, acho que fui mais longe nos meus estudos relacionados ao obelisco que a minha perícia arqueológica possa me levar. Uma vergonha, admito. Isso tem sido algo tão bom e revigorante que eu odeio ver que não há mais como. Ah, Rockwell, seu velho tolo. Você parece ter se esquecido das origens dessa excursão. A espeleologia. Você, por acaso, contou com a hipótese de que pode haver mais artefatos escondidos em outro lugar dessa ilha? Com certeza você não pode desistir antes de confirmar isso. Não. É claro que não. Mal posso esperar para vasculhar as cavernas dessa arca sozinho. Talvez alguém possa explorar em meu lugar? Ou melhor ainda, talvez alguém já tenha explorado? Depois de muitos dias percorrendo a ilha em cima do Arquimédios e muitas conversas infrutíferas com os insensatos sodomitas que parecem ser a maior parte da população da ilha, finalmente encontrei os espeleólogos que eu precisava. Uma triba noroeste chamada Irmandade de Ferro que aparentemente encontrou três artefatos. E é claro que as referidas relíquias compartilham de sua origem com a minha. Em troca do meu artefato, a Irmandade concordou em relatar qualquer descoberta a mim assim que continuarem suas buscas. Que sorte pra lá de boa! Agora eu posso voltar para os meus estudos químicos tranquilamente enquanto eles rastejam as cavernas da ilha em meu lugar. Brilhante! A primeira rodada de testes pra minha nova sopa de Lázaro foi muito boa, mas foi difícil manter o meu entusiasmo. Afinal, eu nunca vou ter resultados definitivos usando apenas os meus optecos como cobaias. Isso é muito frustrante. Mesmo assim, só agora vejo que Isabelle estava certa. Ter meus assistentes fazendo parte dos ensaios seria pedir demais deles. E eles são muito valiosos para um risco tão leviano. Se eu não conseguir voluntário das tribos vizinhas, então terei de fazer os ensaios apenas com macacos e mais macacos. Talvez seja a hora de finalmente capturar alguns gigantopitecos. Eu admito, há momentos em que é útil viver entre os simplórios. Por exemplo, eu consegui trocar vários galões da minha sopa de Lázaro para um grupo de caçadores, em troca de um contingente inteiro de gigantopitecos domesticados. E eles nem mesmo me questionaram se já havia sido testado em seres humanos. Enfim, supondo que eles retornem com outro lote de macacos, então eu vou saber que a sopa não causa asfixia, não é mesmo? Não é exatamente um julgo científico conclusivo, mas suponho que vai servir. Infelizmente, todos esses primatas acabaram por dar à Mansão Rockwell um odor bastante impregnante. Isabelle diz que está trabalhando em algum tipo de purificador de ar, mas espero que ela se apresse. Eu estou perplexo. Mesmo com um grande número de cobaias, eu não consigo encontrar mais a paixão que tinha antes para minha pesquisa. Eu realmente achei que minha recente aventura havia acendido um foguinho lá no fundo do estômago, mas constantemente me encontra a perder o foco. Isso tudo é muito frustrante. Talvez a aventura em questão seja o problema. Pensando nisso, estou sempre ansioso para debater sobre os obeliscos e os artefatos que encontrei com os meus assistentes, mesmo quando não estou com a disposição para pesquisa. Há um certo encanto neles que eu não consigo descrever. Algo que faz com que os meus pensamentos naveguem a deriva em sua direção como a força de uma maré. Mas pode ser simplesmente uma fantasia passageira também. Eu preciso me dar mais tempo. Eu estava tão feliz em ver a senhorita Walker. Meus assistentes são muito inteligentes, mas Helena ainda é a única pessoa com quem eu me sinto confortável para mergulhar em minhas teorias mais profundas. Eu temo que talvez a possa ter deixado emudecida com tanto entusiasmo, uma vez que eu continuei com o assunto dos obeliscos, porque eu mesma não pude conter o meu entusiasmo. É verdade, eu realmente me apaixonei pelo assunto, não? Bom, já chega. Após o próximo conjunto de desafios, irei verificar o processo da Irmandade de Ferro. Talvez eu possa convencer a senhorita Walker a se juntar a mim. Poderíamos fazer uma verdadeira expedição científica longe disso tudo. Os últimos ensaios do caldo do esclarecimento terminaram. E como esperado, estou desapontado com os resultados. Eu pensei que as cobaias primatas que usei deviam mostrar uma maior aptidão para o aprendizado. Ainda não acredito que nenhum deles ascendeu a um nível maior de inteligência. Bom, vamos esmagar esses pequenos pilantras então, eu disse. Meus assistentes estão quase terminando de preparar os meus suprimentos para minha próxima expedição. E eu escrevi uma carta para enviar a Irmandade de Ferro antes da minha partida. Então logo, eu vou ter esquecido isso tudo. Desculpe a interrupção, parece que eu tenho um hóspede inesperado. Agora, o que é que o Sr. Nerva está fazendo aqui? Suponho que eu vá descobrir. Eu sempre tentei me manter neutro quando se trata de assuntos tribais. Mas novamente, eu nunca tinha recebido uma oferta tão tentadora de alguém tão respeitável como o Sr. Nerva. Ele não só se ofereceu para me fornecer cobaias de testes, mas também mostrou um interesse mútuo em investigar os obeliscos. Tudo o que me pediu em troca foi fornecer a ele um conselho confiável. Poucas tribos são capazes de cumprir essas promessas, mas a nova legião do Sr. Nerva é talvez a tribo mais poderosa da ilha. De fato, se conseguirem manter sua trajetória atual, podem se tornar a única tribo poderosa dessa ilha. Vale a pena considerar sua oferta. Isso para dizer um Minion. Depois de muita deliberação, decidi aceitar a oferta do Sr. Nerva. É verdade. A nova legião não é amada por muitas outras tribos. Mas Carlos Magno foi amado por seus inimigos? Eu, continuando com os meus estudos, com certeza estarei do lado certo da história. Como parte do nosso acordo, preciso viajar com o Sr. Nerva por um tempo e esperar estudando os obeliscos até que a nova legião tenha cuidado de alguns assuntos menores da política externa. Como tal, deixei Isabelle no comando da mansão Rockwell. Ela será uma excelente cuidadora, tenho certeza disso. Bom, e então? Para as novas fronteiras, Excelsior! Eu admito que fiquei bastante preocupado com o Sr. Nerva quando se trata da verdadeira natureza dos obeliscos. Como militar, os obeliscos naturalmente seriam mais úteis para ele se fossem uma espécie de arma. e eu me assegurei de mencionar essa possibilidade de tempos em tempos. Não é como se eu vendesse ao meu gracioso anfitrião uma mentira, afinal, eu não tenho nenhuma prova que os obeliscos possam ter armas e nem qualquer evidência que prove o contrário. Nessa fase, o seu propósito é inteiramente teórico e se eu distorcer as teorias ou convencer o Sr. Nerva a marchar sobre os obeliscos mais cedo, então que assim seja. A nova legião está finalmente em marcha e já era mais do que esperado. O Sr. Nerva ministra sua tribo excepcionalmente muito bem, mas o seu contingente é totalmente espartano. Acho que não vi nenhuma peça de decoração em qualquer lugar. Isso certamente me fez sentir falta do conforto da mansão Rockwell, preciso dizer. De qualquer forma, aparentemente estamos em busca de uma Bárbara chamada de Rainha das Bestas. De acordo com os homens, ela se alimenta da carne dos seus inimigos junto com seu exército de monstros. Isso é horrível! O Sr. Nerva está convencido de que ela está indo em direção a um dos obeliscos, mas vejo que não há motivo para se alarmar. Não há um mero pagão ao qual possamos esperar que venha descobrir seus segredos, e muito menos sozinha como ela. Estou absolutamente espantado, chocado e boquiaberto. em que mundo a Srta. Walker investiga os obeliscos ao lado de uma mulher tão selvagem e sem me notificar antes. Ela tinha intenção de descobrir seus segredos pelas minhas costas e mantê-los para si mesma? Que coragem! Mas que audácia! Mesmo depois de tratá-la com tanto respeito e civilidade. Bem, infelizmente para ela, Sir Edmund Rockwell está sempre um passo à frente de seus rivais. Graças à minha parceria com o Sr. Nerva, eu posso combinar todo o conhecimento que ele tem sobre os obeliscos com as minhas próprias descobertas. E ela não será mais essa bichona, porque uma vez que ela está confinada em uma gaiola, posso me manter escondido dela completamente e ela nunca vai saber que eu estou aqui. antes de chegar na ilha eu teria descartado a ideia de um dispositivo transportar instantaneamente uma pessoa de um lugar para outro como um total e completo disparate. No entanto, isso parece ser exatamente o que as estranhas plataformas sobre os obeliscos são capazes de fazer. Impressionante. Sim, sim! E havia um dragão do outro lado. Tenho certeza que o Sr. Nerva e seus homens lutaram muito em uma batalha heróica. Mesmo assim, descobrir outra besta babante é trivial em comparação. Imagine só! Pode-se ir de um lado para o outro do globo em um piscar de olhos. E eu aposto que é apenas o começo das capacidades do obelisco. Eu preciso aprender mais. Eu devo. Estou começando a me deparar com a impaciência do Sr. Nerva. Eu quase não tive tempo para estudar o obelisco antes de partirmos novamente. Dessa vez para aquela caverna que a Srta. Walker mencionou. Eu gostaria de saber, será que ele acredita que ela sabe mais sobre os obeliscos do que eu? Isso seria um absurdo. Qualquer tolo pode ver que eu sou um cientista muito superior. Além disso, eu sou o seu conselheiro oficial enquanto ela é apenas uma prisioneira. Ela nem sequer está familiarizada da minha presença. No entanto, me sinto compelido a provar meu conhecimento científico. Tudo que estiver dentro daquela caverna serei eu, o único a descobrir seu propósito. Os mistérios dos obeliscos serão meus para desvendar, não da Srta. Walker ou mesmo do Sr. Nerva. Somente meus. Em toda a minha vida, nunca vi uma vista tão magnífica. O Sr. Nerva pode estar lamentando a perda dos seus homens, mas eu o sacrificaria mil vezes mais para testemunhar tal majestade. Nunca vi um céu noturno tão bonito. Estou sem palavras. E o metal requintado do qual esse lugar é feito? Isso me lembra o material que reveste os obeliscos, mas de alguma forma mais vivo. As próprias paredes desse lugar parecem zumbis cheias de poder e de possibilidades. Se eu encontrasse uma lasca solta para levar como amostra seria estupendo, mas todo esse complexo foi cuidadosamente preservado. Preciso encontrar mais informações sobre esse material. Talvez um desses consoles tenha algo que eu possa usar. Eu não estou familiarizado com a sua tecnologia, mas estou certo de que um cientista do meu calibre pode tirar algo deles com umas fuçadas educadas. milha耶 讚 milha de m